Alô galera, olha eu de novo, azul na mata, eu já tô pronto, olha, tá preparado, dançando, brincando e rimando E diz assim, olha lá, é ótimo, dê um joinha, se inscreva no canal e deixe o seu comentário Muito bom, hoje é só corpo de bolada, é assim Eu quero o rei cantado pra cantar isso, pra cantar isso, quero o rei cantor cantar Cantador de caçote, cucururu, camara, caramuru e caramuru, camara Eu quero o rei cantado pra cantar isso, pra cantar isso, quero o rei cantor cantar Cantador de caçote, cucururu, camara, caramuru e caramuru, camara Canta Bolívia, caçador, cachorro, caça, cachimbo, café, cachaça, cadastro, bota, bolada Pode copar que eu quero cantar com curu, é camara, caramuru, é caramuru, camara Eu quero o rei cantador, vai cantar isso, vai cantar isso, quero o rei cantor, cantar Mas quando a vida fica só de cururu, camara, caramuru, é caramuru, camara Canta e pião com ponteira, ponteira, canta e pião, o sovo, o nosso sertão, passa tudo na carreira Não é brincadeira, você vai me enfrentar, e eu cheguei fazer rimada Que vai caruaru, camara, caramuru, é caramuru, camara Eu quero o rei cantador, vai cantar isso, vai cantar isso, quero o rei cantor, cantar Canta Bolívia, caçote, cururu, camara, caramuru, e caramuru, camara Canta Bolívia, caçote, cururu, camara, caramuru, e caramuru, camara Eu quero o rei cantador, vai cantar isso, vai cantar isso, vai cantar isso, quero o rei cantar Cantor, me diga, caçote, cururu, camara, caramuru, e caramuru, camara Eu quero o rei cantador, vai cantar isso, vai cantar isso, vai cantar isso, vai cantar isso, quero o rei cantor, cantar Cantor, me diga, caçote, cururu, camara, caramuru, e caramuru, camara É você canta, você vai, eu também venho, você manda, eu vou estar É onde eu mando, você vai, que eu tenho indigo, nossa vida é um perigo, e perigo tem que passar Eu quero o rei cantador, vai cantar isso, vai cantar isso, quero o rei cantor, cantar Cantor, me diga, caçote, cururu, camara, caramuru, caramuru, camara Eu vou pisando, vou piando no pinhão, pegue lá, um caminhão, vai direto, cigarar Chega no Paraná, caçote, cururu, camara, caramuru, e caramuru, camara Eu quero o rei cantador, vai cantar isso, vai cantar isso, vai cantar isso, quero o rei cantor, cantar Cantor, me diga, caçote, cururu, camara, caramuru, e caramuru, camara Eu sou aquele que mandei, a cabanela, mandei perguntar aquela, se aquele tava lá Se o rei na caia, tu pode tomar, pitu, camara, caramuru, é caramuru, camara Eu quero o rei cantador, vai cantar isso, vai cantar isso, vai cantar isso, quero o rei cantor, cantar Cantor, me diga, caçote, cururu, camara, caramuru, e caramuru, camara Eu quero o rei cantador, vai cantar isso, vai cantar isso, vai cantar isso, quero o rei cantor, cantar Cantor, me diga, caçote, cururu, camara, caramuru, camara Eu vou na frente, eu vou no lado, eu vou no lado Eu vou na frente, eu vou em pé, vamos valente No corrido, no sentado, jogado, no vendado E venha de lá pra cá Vamos me enfrentar que eu vou cantando Maipu, Camara, Caramuru e Caramuru, Camara Eu quero ver cantar, vou pra cantar isso Pra cantar isso, quero ver cantor cantar Cantor me diga, caçote, cupururu Camara, Caramuru e Caramuru, Camara Seguro o gol que vem lá do jeito que queira E eu vou subir a ladeira pra você me acompanhar Se você voltar, eu te mando para o sul Pra Camara, Caramuru, Caramuru, Camara Eu quero ver cantar, não vai cantar isso Pra cantar isso, quero ver cantor cantar Cantor me diga, caçote, cupururu Camara, Caramuru, Caramuru, Camara Hoje aqui tem arrependo de mil e cem validade E a mesma tonalidade que eu quero seguir De frente, ligue na sua corrente, pois venha de lá pra cá Vamos dar rei da água, antes de chegar no sul No ar, no pelo, no chão, no rio, canta e eu te derrubar Eu quero ver cantar, não vai cantar isso Pra cantar isso, eu quero ver cantor cantar Cantor me diga, caçote, cupururu Camara, Caramuru e Caramuru, Camara Cantador me diga, caçote, cupururu Camara, Caramuru e Caramuru, Camara Eita galera, esse aqui é o Corpo Ebolada brasileira, nordestina Nasce do arrependo da supermisação, não é meu filho? Só alegria ao vivo, Galdino e Azulão Detonando a voz de repente Se inscreva no canal, deixe seu joinha Muito obrigado e Deus abençoe a todos